Alta na inflação do aluguel preocupa inquilinos. Osasco realiza a quarta-feira do livro. Prefeito Jorge Lapas se reúne com o ministro da Saúde. E uma São Paulo coberta de gelo. Agora no Câmara Notícias. Olá, a Secretaria de Educação de Osasco, em parceria com a Liga Brasileira de Editoras, realiza até o dia 3 de junho a quarta-feira do livro na cidade, que acontece no Parque Chico Mendes. A feira conta com a participação de 50 editoras que disponibilizam mais de 7 mil títulos com descontos, além da extensa programação como espetáculo de circo, contação de história, teatro infantil, música e com destaque as palestras e shows dos finais de semana. Segundo a Secretária da Educação, Régia Gouveia Sarmento, a Feira do Livro de Osasco é um evento voltado para o fortalecimento da rede pública da cidade. Professores e gestores das escolas mantidas pela Prefeitura recebem R$ 80,00 em vales para a compra de livros e mais de 30 mil estudantes que recebem vales de R$ 25,00 para adquirirem livros à sua escolha. Vale a pena conferir. O prefeito Jorge Lapas recebeu na última sexta-feira em seu gabinete o ministro da Saúde, Arthur Quioro, para conversar sobre o CIOeste. O evento faz parte da Câmara Técnica de Saúde, que tem a finalidade de discutir as políticas públicas de saúde na competência regional. Buscando soluções para as questões de saúde, o ministro ouviu as reivindicações e anseios dos membros do consórcio e se dispôs a auxiliar nas melhorias do setor. A reunião contou com a participação de alguns prefeitos das cidades que integram o CIOeste e secretários municipais de saúde. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, Osasco contará com 88 médicos enviados pelo Ministério da Saúde. Atualmente, o número de profissionais do programa Mais Médicos é de 66 profissionais, que receberá em breve mais 16 médicos. E após o intervalo, aumento no aluguel traz preocupação aos inquilinos. E São Paulo amanhece coberta de gelo. Voltamos já! O CONAR é responsável por regular a publicidade no Brasil e todos os dias recebe dezenas de reclamações. Muitas são justas, outras nem tanto. Confie em quem entende. Confie em quem entende. E a nossa parceira Climatempo realizou nos últimos dias 14 e 15 de maio o segundo encontro de meteorologia, que reuniu especialistas da área. A falta de chuva do verão 2014 agitou o setor elétrico com especulações sobre os preços das tarifas. Diante deste cenário, a Climatempo Consultoria realizou em São Paulo nos dias 14 e 15 de maio o segundo encontro da meteorologia com a nova era do setor elétrico brasileiro. Com o objetivo de aproximar o setor acadêmico e os gestores do mercado elétrico, o evento aconteceu em um momento importante para disseminar os projetos de pesquisas em meteorologia. Nós organizamos este evento em função da necessidade de fazer com que o mercado de energia conheça o potencial que a meteorologia pode fazer pelo setor. Pesquisadores e doutores renomados apresentaram projetos de pesquisas inovadoras sobre a importância do clima para decisões do preço e consumo e as projeções da matriz energética brasileira. Como a nossa matriz é basicamente hidrotérmica, a falta de chuva implica na necessidade de geração térmica e a geração térmica faz com que o custo da energia aumente. Um ano depois, quando a ANEL faz o reajuste das tarifas e ela é obrigada, obviamente, a incluir nas tarifas o custo dessa geração térmica. Essa situação já aconteceu anteriormente, situação que tem um intervalo de estiagem na estação chuvosa. Então, esse tipo de coisa acontece de vez em quando. E quando acontece, às vezes a tendência é persistir por várias semanas e aí causa uma deficiência de chuva na região. Fontes complementares como energia eólica e solar também começam a fazer parte do conjunto da produção energética do país. A nossa intenção é, uma vez que nos projetos de pesquisa fique demonstrado a viabilidade técnica e econômica dessas fontes, isso possa entrar efetivamente no planejamento do governo e na matriz energética. E que, claro, vai ter que se demonstrar que é viável e que é competitivo com as demais fontes que a gente tem hoje, com hidráulica, térmica, biomassa e tudo mais. O segundo dia do encontro foi dividido em duas salas de palestras. Transmissão e distribuição e geração e comercialização. Entre muitos projetos de pesquisas, destaque para as modernas técnicas de monitoramento de clima e soluções de previsão para melhoria na geração hidrelétrica que entusiasmaram os participantes. Eu parabenizo a Climatempo pela iniciativa e pela ótima qualidade dos palestrantes que com certeza estão contribuindo muito para o setor de energia. Eu estou gostando muito do evento, eu achei super bem organizado. Fazia muito tempo que eu não ia no evento tão organizado quanto esse. Até eu me surpreendi. Trazer o que as universidades estão fazendo para que todo o setor conheça e acabe usando a nossa informação como instrumento de alavancagem para o desenvolvimento das suas áreas, tanto na transmissão, distribuição, quanto na geração e também na comercialização, possa fazer com que haja um engrandecimento da área. E alguns números divulgados nesta segunda-feira pela FGV foram preocupantes. Eles indicam uma alta na inflação do aluguel. O índice geral de preços, mercado conhecido como a inflação do aluguel, porque é usado para reajustar a maioria dos contratos de locação, registrou variação negativa de 0,4% na segunda prévia de maio. No mesmo período de abril, o índice havia mostrado avanço de 0,83%. No ano, o indicador registra alta de 3,31% e em 12 meses de 7,44%. Ao todo, três índices formam o IGPM, que analisa mensalmente a variação dos preços. Usado nesse cálculo, o índice de preços ao produto amplo, chamado de inflação do atacado, recuou 0,45% depois de subir 0,91% na segunda prévia de abril. E após o intervalo, alguns bairros de São Paulo amanhecem cobertos de gelo. Voltamos já! Esse comercial dura 30 segundos, passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer para você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância, ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu? Não. Esse não volta nunca. Infância não é para trabalhar. Infância é para crescer. Diga não ao trabalho infantil. E alguns bairros de São Paulo amanheceram nesta segunda-feira cobertos de granizo. A novidade invadiu as redes sociais, na internet, com direito até a boneco de neve. A grande quantidade de granizo que caiu sobre bairros de São Paulo no fim da tarde do último domingo não era esperada. Mas mesmo que os meteorologistas tivessem previsto e alertado sobre a possibilidade de ocorrência do fenômeno, é muito pouco provável que acertassem que iria cair tanto granizo e tão grandes assim. Em alguns locais, o granizo tinha quase o tamanho de um ovo. Granizos grandes desse jeito ou em grande quantidade podem causar danos severos em carros, casas e chegam até a trazer perigos de vida a pessoas e animais. Na internet, os vídeos com a inusitada nevada paulistana são dos mais variados. Montanhas de gelo viram palcos de acrobatas. Bonecos de neve ganham uma cara brasileira. E até essa mãe impressionada compara a grande cidade com a Europa. Dá tchau! Fala pro povo que você está na Europa. Na Europa do São Paulo. O Câmara Notícias fica por aqui. Eu sou o Renato Bueno e vejo você na próxima edição. Até lá!